Meu nome é Renan, Assunção Sabino, mais conhecido como Diamante. Em relação a pequenos empreendedores, nunca foi fácil lá no estúdio. Tinha meses que era bem legal e tinha meses que não, você não via. Eram cinco grupos de rap que faziam sucesso no Brasil. A música rap, no caso, ela se transformou muito. Por quê? Porque as pessoas se organizaram, as pessoas viraram empresa e as pessoas viram isso como um trabalho. A economia tem que estar boa para as pessoas terem dinheiro. Isso fez com que toda coisa andasse. Tudo tem que haver uma continuidade, né? Por isso que eu acredito e vou voltar na Dilma. Obrigado. 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 Obrigado.